A mentalidade empreendedora é justamente o exercício de o tempo inteiro, e aí eu preciso fazer um movimento racional mesmo, de focar naquilo que eu quero. O que eu quero para o meu ano? O que eu quero no dia a dia? O que eu quero a cada mês? O que eu quero que aconteça no final dessa semana? É esse olhar, é esse treino para olhar só para o que você quer. Na área do direito, eu acho que você também já percebeu isso, tem se falado muito em empreendedorismo. Empreendedorismo jurídico. Se desenvolver mentalidade empreendedora, o que é empreendedorismo jurídico, mas assim, vamos até colocar isso de forma prática e objetiva. O que significa desenvolver uma mentalidade empreendedora? Dani, essa pergunta é muito boa, porque eu acredito que não tem um ponto de chegada aqui no desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. Essa é a primeira questão que a gente precisa trazer. Eu gosto muito de uma fala de um grande player, ele é especialista em marketing, em e-mail marketing, e ele fala assim, quando nós chegarmos lá, dali a sete dias vai acontecer a missa, vão rezar a missa. Então, não tem um chegar lá. A mentalidade empreendedora vai ser construída todos os dias. Mas o que eu vejo? Eu vejo dois pontos fundamentais para a gente conquistar essa mentalidade empreendedora. Primeiro, é nós conseguirmos focar todos os dias naquilo que nós queremos e pararmos de uma vez por todas de dar o nosso foco e a nossa atenção para aquilo que nós não queremos no nosso negócio. E olha só, eu vou exemplificar para você para a gente entender o quanto todos os dias a gente dá um passo errado. Todos os dias a gente cai nesse erro de focar naquilo que nós não queremos. Digamos que um dia você traça uma estratégia para prospectar clientes através da abordagem um a um. Então, você vai conversar com pessoas para trazer mais clientes para o teu escritório. A partir do momento em que você começa essa ação, imagina só que no primeiro contato você recebeu um não. Então, a pessoa diz, não, obrigada, não tenho interesse, não quero entrar com nenhum processo agora, não quero os teus serviços, muito obrigada. O que a maioria de nós faz a partir de um primeiro acontecimento ruim ou até mesmo antes de começar? Já passa pela nossa cabeça? E se ninguém quiser o meu trabalho? E se nenhum cliente me contratar essa semana? E se o meu negócio não chegar ao faturamento que eu quero nesse mês? Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes dá medo de o nosso negócio não sobreviver ao ano de 2022, não sobreviver ao ano de 2023? Qualquer tipo de pensamento como esse, Dani, faz com que nós comecemos a colocar foco naquilo que a gente não quer. Percebe que você está colocando toda a atenção naquilo que você não quer que aconteça? E a partir desse momento... Energia também. Você acabou de falar, o que virou a minha chave. Energia também. A gente deixa de focar no que é importante e fazer o que é importante. Exatamente. Para gastar o tic-tac com o que eu não quero. Exatamente isso. E a neurociência, ela explica, o nosso corpo entra em congruência com aquilo que nós pensamos. As nossas ações, elas entram em congruência com aquilo que nós pensamos de uma maneira inconsciente. Então, a partir do momento em que eu começo a ficar com medo do que pode acontecer, e se mais um cliente disser não, e se essa estratégia, no fim, ela não render em nenhum cliente nessa semana, pronto, as minhas ações, elas vão acabar sendo congruentes com isso. E de que forma, Dani? Porque, se a gente for pensar, conscientemente, nós não vamos, então, largar tudo. Mas é aqui que começa o que é muito famoso por aí. Essa palavra está muito batida, enfim, eu até já nem gosto mais de usar ela, mas ela existe, que é a sabotagem. Então, nós começamos a cada dia a talvez procrastinar um pouquinho o contato com os clientes. Ah, mas deixa eu resolver esse perrengue aqui, deixa eu resolver essa questão com o banco, e aí qualquer coisa se torna mais importante. Ou, às vezes, nós, na própria comunicação com o cliente, nós não somos tão assertivos, tão confiantes, e tão... e tão direcionados mesmo para a venda, né? Nós não conduzimos a comunicação da forma certa, e de várias outras formas que parecem muito sutis, nós acabamos fazendo com que essa estratégia vá para esse caminho mesmo, o caminho que a gente estava imaginando, o caminho que nos dava tanto medo. Terrível, né? Terrível, terrível. E aí tem um outro ponto. Então, primeiro, focar naquilo que nós não queremos é um grande erro, né? E a mentalidade empreendedora é justamente o exercício de o tempo inteiro, e aí eu preciso fazer um movimento racional mesmo, de focar naquilo que eu quero. O que eu quero para o meu ano? O que eu quero no dia a dia? O que eu quero a cada mês? O que eu quero que aconteça no final dessa semana? É esse olhar, é esse treino para olhar só para o que você quer. E o outro ponto que eu acho que é fundamental para a mentalidade empreendedora é entender de uma vez por todas que o sucesso vai depender da tua capacidade de dar um passo todos os dias. Esse é um ponto importante, Dani. Quantas vezes nós deixamos de fazer a cada dia aquilo que realmente importa para o nosso negócio? Seja porque estamos procrastinando, seja porque, no fundo, no fundo, a gente acredita que não vai dar certo, seja porque o contexto do país, enfim, em algum momento a gente assiste uma notícia e acha que o contexto do país está muito complicado, e nós deixamos de fazer aquilo que nós somos capazes de fazer todos os dias. Um passo todos os dias. E que passo é esse? Porque não é qualquer passo também, senão, pronto, vamos tirar para todos os lados e vai dar tudo certo. Não é qualquer passo, não. É aquilo que mais te desafia. Geralmente, aquilo que mais desafia você. é o que mais